Nós estamos de volta aí tratando sobre como o produtor rural é visto. A gente falava no primeiro bloco sobre a questão do produtor, né? Aquilo que o produtor usa tem uma denominação. Aquilo que o ser humano usa, às vezes, é a mesma coisa, ganha outra denominação. Assim também o trânsito de máquinas agrícolas, né? Nós tivemos uma lei aí, que a gente pode dizer que ela é relativamente nova, que proíbe o trânsito. E o produtor pode ser até multado por isso, né? É, Fabélia, são as incongruências da nossa legislação e a intolerância para com a nossa atividade, né? Todo mundo viu nas postagens da semana duas placas muito distintas, né? No Brasil, proibido o trânsito de máquinas agrícolas. Nos Estados Unidos, né? Uma placa alertando a população, os transiuntes, que tomassem... E os motoristas? E os motoristas, né? Que tomassem cuidado, cautela, fossem devagar, porque ali poderiam estar passando as pessoas responsáveis por colocar três refeições ao dia na mesa dos americanos. Então você veja a interpretação, como é diferente, né? A interpretação. Isso aí também é o reflexo da nossa classe política, né, Valdeci? Porque lá tem um político que se preocupa em preservar o produtor. Aqui o nosso político ainda, pelo menos na maioria... É, mas assim, Fabélia, nesses últimos anos, aí 13, 14, 15 anos, se montou uma ideologia ferrenha contra quem produz. Ferrenha. E nós, no campus, temos sofrido demasiadamente essa ideologia. Tudo que você faz está errado. Eu acho que é hora e vez de nós repensarmos no nosso país. Acho que tem um monte de coisa errada. Nós estamos na contramão da evolução do mundo, né? E o nosso país com mais de 60% de cobertura vegetal. Nós temos, veja bem, 12, 13% de áreas indígenas. Você nada pode fazer. Essa parte da água, por exemplo, agora nós estamos num período, graças a Deus, de chuva. Você não pode fazer uma barragem adequada para reter essa água. Veja que incoerência. Para você reter a água, para que num período que você não tenha água, poder usar ela. Então, existe uma ideologia muito forte contra o agro. E que nós, justamente, esse é o espírito do sindicato, da prossoja, das lideranças, fazer esse contraponto. Que não é assim que funciona. O nosso país, ele está à frente de muita gente nessa parte ambiental. Muita, muito à frente. E nós todos temos uma responsabilidade muito grande. Todos nós soubemos da nossa responsabilidade em conservar o meio ambiente. Se nós não conservarmos o meio ambiente, nós vamos distribuir o nosso próprio negócio. A legislação trabalhista hoje, ela joga contra o emprego, contra o trabalhador, contra você empregar mais gente. Entende? É só direitos, é só obrigações. Um funcionário hoje custa mais do que o dobro para um empregador. Do salário que ele paga. Do salário que ele ganha. Então, uma parte desse salário, ele poderia ganhar mais, direcionar a ele. E o governo, logicamente, tem uma voracidade fiscal enorme para tirar daquilo de quem produz. O nosso povo está muito mal acostumado. Se criou uma cultura, e essa cultura desses governos que estavam no poder, de dar tudo de graça. A pessoa não teve oportunidade, a pessoa está marginalizada. Gente, hoje no nosso país, quem quiser trabalhar tem emprego. Quem quiser se especializar, se atualizar, tem enorme gama de cursos, tanto no comércio, na indústria, na agricultura. Quem quer trabalhar hoje, existe emprego sim, existe serviço sim. Às vezes não é aquela área que ela gostaria, mas tem. Mas é lógico, né? E chega dessas benesses, dessa coisa gratuita. Isso não existe em parte nenhum do mundo. Vitor, a gente, quando começa essas discussões, a gente tem assunto para ir longe, né? Porque essa questão de querer condenar quem produz, infelizmente, ela está hoje implantada na sociedade. É, aqui o empreendedor é penalizado. Você é penalizado por ser empreendedor. Então, tipo assim, no Brasil se instituiu que é proibido ter lucro. Hoje as empresas, eu falo por mim, nas empresas que a gente toca, nós estamos trabalhando basicamente para pagar salário e pagar impostos, impostos e olha lá quando consegue pagar todos os impostos. Porque a nossa carga tributária, hoje, ela vem beirando os 40% de tudo que você fatura. É uma coisa impressionante. E aquilo que você colocou, um funcionário, ele poderia ganhar muito mais até. Mas o valor que o governo te tira, que te penaliza para você manter esse camarada no trabalho, ao invés de você receber uma premiação, algum benefício por gerar emprego, não. Porque um emprego na iniciativa privada, ele deve custar, para gerar esse emprego, menos de um terço do que custa para gerar um emprego no setor público. Porque o governo não precisa fazer esforço. E todo esforço vem do empreendedor. E ele coloca em risco o seu patrimônio, aqui na agricultura, o agricultor coloca embaixo da terra, numa safra, praticamente aquilo que ele tem, o patrimônio dele, vai para baixo da terra, correndo um risco tremendo. Aí faz um programa, vamos falar agora, um programa que eu estou indignado, que são da subvenção do seguro agrícola. Aí faz o programa, você faz o financiamento do teu custeio, você paga a tua parte e tem a parte que teria a subvenção do governo. Aí o governo não paga aquela subvenção e na hora que você vai pagar a sua cédula rural, você paga junto aquilo que era a subvenção do governo. Eu, pelo menos, faz três anos que eu sou obrigado a pagar a subvenção do governo, porque nunca fui contemplado. Alguns são contemplados. Aí é outra questão. São contemplados de que forma? Qual é o critério que se usa para poder contemplar um e não o outro? Está tudo errado, gente. E aquilo que foi combinado, que o governo ia pagar, além dele não pagar, se você não pagar, você é que fica com o nome... Não, tem que pagar. Se você não pagar, você não quita a tua cédula. Você vai ficar devendo lá no banco. Então você é obrigado a pagar. O débito vai na sua, está no seu nome. Quando você fez o financiamento, você já tem uma assinatura. Você tem que assinar lá que se o governo não pagar, o banco não vai pagar. Você tem que pagar para o banco. E está lá escrito, não tem? Você não escapa disso aí. Mas agora, cadê a responsabilidade do governo? Se ele instituiu o programa, né? E vale a gente lembrar que aí a gente vê as entrevistas coletivas anunciando que dentre os projetos que foram lançados para o agronegócio está a subvenção do seguro. Mas infelizmente isso vem ocorrendo, tá? Eu não sei se é com todo mundo, mas com a gente, com o nosso grupo, ocorreu isso faz três anos já e nós nunca tivemos subvenção. Nós tivemos que toda vez pagar a nossa parte. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos já já e a gente vai conversar mais sobre esses assuntos aqui.